E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma terça-feira muito iluminada na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e de todos os anjos e santos e os nossos guardiões aí. Minha amiga Ingrid está aí, fica ligada, minha amiga, que logo, logo está chegando a sua live, hein? Logo já estou aí te chamando novamente. Estou, quero dar o boa noite, seja muito bem-vindo a todos que estão aqui nos assistindo. Dedo no coração é sinal de que cada vez a live fica muito melhor. Trago aqui pessoas de A a Z para trazer muita informação, muito conteúdo. Muita história de vida, muita coisa bacana que vocês não conhecem, às vezes vocês conhecem a pessoa, mas não sabem de toda a trajetória dessa pessoa e essa é uma das maiores iniciativas que eu tenho aqui para trazer para vocês. Deixa eu dar uma boa noite novamente, sejam todos bem-vindos. A todos que estão aqui comigo na live, a todos que irão me assistir, que irão nos assistir, que ficará a live salva aqui no Instagram e também no meu canal no YouTube. Já acessa lá, dá aquele curtir lá, Thiago Cardoso no YouTube também. Bem, pessoal, então vamos lá. Primeiro apoiador da noite, como já é de lei, construpar que materiais para construção, desde o básico ao acabamento, o melhor amigo da sua construção, aqui em Serquilho, na Parque das Árvores. Vocês irão, o que vocês precisarem, galera? Chuveiro, resistência, vai começar a construir do zero, chama a gente também, que a gente faz aquele serviço top para você. Próximo parceiro da noite, Mr. Shirt, a camiseta personalizada na hora. Então vocês levam lá a foto ou qualquer coisa que vocês queiram colocar na camiseta, Mr. Shirt resolve essa dor de cabeça para você rápido, rápido. Galera, então quem está aí é o Elton, Paiva, Ingrid, Wesley, Mini, Ariane, Rose, Edson, Fernando, Ariane, Aninha, já está aí nossa entrevistada da noite. Marcos está aí também. Marcos, seu convite estará, o seu convite chegará em breve, meu amigo, não esqueci de você não. Vinícius Iaeco chegou aí, familiar está aí, Simone, Otávio Fávero, uma galera top. Fiquem aí, quanto mais pessoas fiquem aqui, mais feliz a live do Thiago fica. Galera, é o seguinte, hoje vamos entrevistar Ana Iaeco. Ela nasceu em São Paulo, dia 30 de agosto de 1992. Peraí, deixa eu ver qual Instagram que a Aninha está aqui para ver qual que eu vou chamar ela. Só esqueci de ajustar esse detalhe. Aninha com dois I, fica nesse aí, Aninha. Aninha com dois I e Aeco. Ela nasceu em São Paulo, dia 30 de agosto de 1992. Ana é filha do Marcos e da Eliane, irmã mais velha do Marcos, que é o Juninho, do André e do Vinícius. Ana formou-se em Fisioterapia em 2014 pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. E desde então nunca parou de estudar. Fez três pós-graduação, mestrado, apresentou seu TCC nos Estados Unidos, está cursando doutorado e tem muita coisa pela frente. Pois de uma coisa eu tenho certeza, dedicação e foco no aprendizado é com ela mesma. Então é com muito prazer, vou te chamar aí, Aninha. Com muito prazer que eu recebo a Ana aqui na live do Tiago. Taca o dedo no coração aí, galera, eu vou chamar ela, beleza? Fiquem aí com a gente. Manda um aviãozinho para todo mundo para assistir essa super live de hoje. Então vamos lá, vamos lá. Vou pôr uma música especial aí para chamar ela. Música Boa noite. Boa noite. E aí? Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bom, minha amiga? Tudo. E você? Tudo na paz. Graças a Deus. Muito bem. Você aí em São Paulo, eu aqui em Serquilho e o resto do pessoal, cada um aí na sua casa curtindo aí em todos os lugares desse mundão. Primeiramente, quero agradecer a Deus por lhe dar essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer você, segundamente, por ter topado vir falar de um assunto tão especial e tão delicado que é a ela dentro na fisioterapia, né? Que é a esclerose lateral amiotrófica. Ó, tô decorei, hein? E é uma honra ter você aqui, amiga de longa data e hoje minha entrevistada. Deus, boas-vindas para o pessoal que tá em casa. E é isso. Vamos começar a conversar aí. Oi, gente. Obrigada, Tim. É uma honra estar aqui. É um prazer imenso. Também agradecer a Deus, primeiramente, né? Sem ele a gente não faz nada. Nem na faculdade eu teria passado. Nem nascido eu tinha nascido. E agradecer você pelo convite. Viu? Agradecer todos que estão aí. Espero que vocês... Enfim, a gente tenha alguma troca aqui. Com certeza teremos essa troca. E hoje muito especial, principalmente falando aí de saúde. Aninha, pra gente começar, vou continuar te chamando de Aninha como eu tô acostumado. O pessoal de casa... Claro. Ela é minha amiga, mas a galera aí chama ela de Ana. Mas eu posso chamar de Aninha porque eu já conheço há muito tempo, né, Aninha? Nossa, muito, né, Tia? Tempão. Bom, então é o seguinte. Pra gente iniciar... Antes de iniciar, né, a nossa pauta, que é as perguntas pra gente falar sobre você, história de vida, sobre fisioterapia e tudo mais. Eu tenho um livro aqui. Eu chamo ele de... Eu chamo não. O nome dele é Minutos de Sabedoria. Ele vai da página 1 à página 288. E eu gostaria que você escolhesse um número pra eu ler o pensamento de hoje. Tem. Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Mano, até arrepiei. Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem um décimo da fé que você tem? Não diga que você não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concebeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Caraca, mano. É muito só... Mano, isso é surreal. Isso é surreal. Ai, ai. Arrepiei também. Ó, sem zoeira. Bom, palavra... Esse livro aqui, ó, quem é de ser quilo, você encontra na loja de artigos religiosos aquarela. Tô fazendo a propaganda, mas eu paguei, tá bom? Então é muito bom, sempre traz aquelas... O que você tá precisando, você pede a luz lá pra Deus e ele traz nesse Minutos de Sabedoria. Eu acho, assim, fantástico, incrível. Bom, segunda parte. Melhor de dois. Não vamos te conhecer 100% através disso, mas é uma pequena brincadeira que eu faço no começo. Aninha, você prefere fundir e vinho ou churrascada e cervejada? Acho que fundir e vinho. Sushi ou temaki? Sushi. Da minha avó. Vôlei. Hã? Sushi da minha avó. Vôlei ou futebol? Futebol. Praia e palmeirense. Você é palmeirense, né? Sou. A semana passada eu tava no Allianz Parque fazendo tour lá. Aí sim. Praia ou... Praia ou campo? Campo. Cachorro quente ou hambúrguer? Hambúrguer. Shop ou cerveja artesanal? Acho que chope. Bril ou calor? Ah, com certeza calor. Comida mexicana ou italiana? Italiana. Aprendi com minha namorada a gostar de comida italiana. Ah, você fez uma escolha boa. Pizza ou macarrão? Macarrão. Filme ou série? Ah, depende, mas acho que série. Sabadão ou domingão? Sábado. Porque depois tem um domingo ainda. Muito demais. Vamos começar a colocar sexta ou sábado aqui as opções. Toma refrigerante? Sim, muito. E a celulite que eu diga. Coca ou guaraná? Guaraná, com certeza. Mar ou piscina? Mar. Almoço ou jantar? Olha, se for pra estar com a família, eu prefiro almoço. Nascer ou pôr do sol? Pôr do sol. Tênis ou chinelo? Chinelo. Essa eu acho que eu já sei a resposta. A última. Cachorro ou gato? Ah, e os dois. Os dois? Mas aqui em casa eu tenho um cachorro. Mas os dois. Aqui em Serquilo, na casa da sua mãe, dos seus avós, tem cachorro ou tem gato? Ou não tem nenhum dos dois? Tem dois boxers, dois cachorros e dois gatinhos que a gente adotou. Os dois são da rua. Então tem o Valente e o Oliver também. São gatinhos. Muito, muito bem, minha amiga. É o seguinte. Pessoal que está aí novamente, deixe dar boas-vindas pra vocês. Sejam todos aí. Fiquem com a gente. Muito bem-vindo, pessoal. Manda coração. Manda live aqui. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda um monte de gente aí pra assistir a nossa live. Aninha, um monte de gente quis mandar recado pra você. E eu já vou começar com o primeiro. Posso? Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Pode. Você chorou ou não? Posso? Dé, imagina. Claro que não. Minha mãe chorou nove meses da minha gravidez. Aí, resultado disso, eu só chorou. Agora em agosto, que signo que é? Eu não entendo muito. Virgem. Acho que eu quase fui leão, mas eu nasci dia 30, né? Daí já foi virgem. Ah, entendi. Namoro uma virginiana. Já tem oito anos. Quase nove. É tenso, não é? É. Mas a gente dá conta, né, Helen? Virginiana. Bom, vamos lá. Primeira pessoa aqui, queria dar um super abraço, um especial aí pra você. Eu tenho certeza que não veio a hora da gente se reunir novamente no grupo do G Palhaços. Inclusive, me lembre, não coloquei G Palhaços aqui na pauta. No áudio que você me mandou também passou despercebido. Acho que não sei se você falou ou não. Mas vamos conversar um pouco sobre o G Palhaços. Não me deixe esquecer. Vai lá, então. Primeiro da noite. Oi, Aninha. Tudo bem? Vou tentar falar um pouquinho sobre você, tá? A gente se conhece já há um bom tempo. Fazemos parte do mesmo grupo de palhaços, né? O G Palhaços. E você é uma garota que sempre leva alegria pras crianças. Tira delas o sorriso da essência natural das crianças. Faz a criança ser criança. E lá é maravilhoso tudo o quanto você se doa e o seu coração é imenso. Na parte profissional, é indiscutível o quanto você se dedica, o quanto você gosta da sua área. A gente, eu tenho a minha filha, a Larissa, né? Que tem um quadro de paralisia. E você sempre me orientou, me ajudou nas minhas dúvidas. Então, assim, continua nessa caminhada sua, que Deus sempre te abençoe muito, muito, muito. Você tem sempre e sempre terá um sucesso cada vez maior, tá? Tudo de bom. Um grande beijo. Até mais. O Ivan é a sabedoria do grupo, eu acho, assim. Ele tem sempre palavras extraordinárias pra falar da gente. E, assim, eu nunca uso maquiagem. Eu odeio, na verdade, usar maquiagem. E se eu soubesse que eu ia chorar... Eu não tinha passado rir, meu. Você passou rir, meu? Passei, mas eu odeio passar maquiagem. Enfim, vamos lá. Eu vou chorar muito, eu acho. Me prepara, então. Como eu disse pra você que tem bastante recado, bastante depoimento, já quero tacar dois logo no começo, tá? E aí, depois, a gente vai mostrando os próximos. Vamos lá, o próximo. Meu Deus, eu vou morrer de chorar aqui, meu Deus do céu. Olha, nós lemos. Boa noite, Ana. Ana é uma pessoa de riso muito fácil e contagiante. Você pode contar qualquer coisa engraçada pra ela, que ela vai rir bastante e vai fazer você rir junto com a risada dela. Uma pessoa de uma amizade que eu estimo muito, ela sempre se preocupa com seus amigos, leva as coisas a sério, é uma amizade verdadeira, de sentimentos verdadeiros, né? Uma pessoa que se emociona fácil também. Ah, vá. Uma amizade que chora fácil, assim como eu. E terminada, batalhadora, estuda bastante, e que mesmo assim acha um tempinho, separa um tempo pra fazer um trabalho voluntário, que é maravilhoso junto com a gente. e ela merece tudo de bom por tudo isso que ela é, que ela faz, tá? Um beijo pra você, Ana. Tudo de bom sempre. Deus abençoe, tá? Um beijão. Até mais. Ai, que lindo, Lerê. Muito lindo. Doutor Plock. Ah, ele é muito demais. Nossos dois amigos lá do grupo G Palhaços, que eu faço parte, a Nia faz parte também. Fala um pouquinho aí, eu ia deixar pra falar mais pro final, mas fala um pouquinho já do grupo, Ania, e até você se recuperar, e eu dou um tempo aí. Assim, o G Palhaços, ele entra num momento muito especial da minha vida, mas começou um pouco antes. Eu lembro que a Sara, né, que é a nossa chefe, né, a cheflona, a Sara, a gente tava saindo da igreja, a gente frequenta a mesma igreja, e a Sara falou assim, olha, amanhã tem um processo seletivo, e na época era doutor e sara tudo, acho que era isso, né, Sarinha? Ai, Sara, você é uma linda, eu já tô chorando, tá vendo? E aí, a Sara falou assim, ah, você não quer participar? Não sei o que, é um grupo de palhaço e tal, daí, tipo assim, o negócio era amanhã, entendeu? Era uma loucura total, né? Aí eu falei, não, vamos e tal, aí eu já me inscrevi, me paguei na hora, inscrição, aí fiz toda a formação de palhaço, eu fiquei nos doutores saratudos, a gente visitava o hospital de Serquilho, a Santa Casa de Serquilho, durante muito tempo, por motivos, assim, egóicos, o grupo se separou, aí a Sara começou uma nova história em Sorocaba, que foi onde ela se formou, né, ela é terapeuta ocupacional, ela se formou lá em Sorocaba, e aí nasceu o Gepalhaços, numa reunião do Gepasse, e por isso que é Gepalhaços, né, porque foi criado no Gepasse, que é o hospital referência do câncer infantil de Sorocaba, e aí surgiu o Gepalhaços, e a Sara tava indo, eu falei assim, ai, Sara, eu quero voltar, né, eu amo esse trabalho voluntário, adoro visitar as crianças no hospital, eu amava visitar as pessoas no hospital, assim, era um negócio muito bacana que eu fazia, e aí veio um pouco com eu, um pouco mais madura, né, naquela época eu já tinha me formado, né, quando eu tava nos doutores saratudos, eu tava em formação, eu tava fazendo fisioterapia, e aí no Gepalhaços eu já me formei, na época eu levei meu irmão também, e aí a gente se formou, viramos doutores, né, aí a Sara falou, você quer, porque assim, você já é formada, você quer passar pela formação de novo? Eu falei, claro, né, toda hora é uma formação diferente. E aí foi a mesma emoção, mas de uma forma diferente de ter nascido novamente como doutora Delfina Tadura, que é o meu nome de palhaço, né, e assim, é uma emoção muito grande, eu adoro, acho que é um trabalho que, eu gosto de ir no hospital, mas eu sou apaixonada pelos nossos encontros. Acho que ainda a gente não fez, né, Ti? Porque o Ti também faz parte, ele se formou no nosso grupo. Doutor Bandeira, esse é meu nome. Doutor Bandeira. Doutora Delfina Tadura. Isso aí. E aí, mas assim, os encontros você vai ver, é muito bacana, né, Nelson? Nelson está aqui, acho que, assim, o G palhaços é, quando eu acho que não tem nada de bom no mundo, eu encontro o G palhaços. E aí você fala, nossa, por isso que Deus não destruiu o mundo ainda, porque existem essas pessoas aqui. Exatamente. E aí você encontra, é uma energia muito boa sempre, é um pessoal muito, uma energia muito gostosa, que eu estou sentindo muita falta. Mas aí, esse é o G palhaço. É uma experiência que, quando a Aninha me convidou para fazer parte do G palhaço, eu falei, e aí, será que eu dou conta, né? Mas assim, não tem como explicar 1%. Eu tive, graças a Deus, antes de iniciar a pandemia, eu tive a minha primeira experiência lá no hospital, no G pass, em Sorocaba. Foi algo, assim, muito forte, que eu consigo lembrar com detalhes, exatamente como que foi. E logo depois já veio a pandemia e já não poderia, não podia mais visitar o hospital. Foi uma experiência, assim, surreal, e eu não vejo a hora de voltar a fazer o bem, de voltar a levar alegria. Não tem muito como explicar, é só vivendo mesmo. Eu lembro quando no treinamento vocês passavam, ó, vocês vão encontrar isso, vocês vão encontrar aquilo. Vários treinamentos, vários sábados, vários finais de semana, se dedicando a isso. mas somente estando ali na hora, na prática, que é o que realmente pega. O Nelson escreveu, não sei gravar vídeo, por vou escrever. Tá certo, Nelson, pode escrever, com certeza. Ó. Ai, o Nelson é muito fofo. Eu adoro o Nelson. Na verdade, todo mundo é palhaço. Acho que é uma família mesmo. É, é um grupo muito, muito legal, muito top, e faço parte dessa família e continuarei fazendo, se Deus quiser. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre sua história de vida, logo a gente já vai começar a falar sobre outros assuntos também. O quanto a sua mãe e os seus avós foram e continuam sendo importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, e também quais os maiores ensinamentos que eles passaram pra você e você leva contigo até hoje? Ó, tem um fato que aconteceu na minha vida, que minha mãe me ensinou, assim, não tem como falar da minha mãe, do meu avô, da minha avó, e não me emocionava, porque são a minha base, é a minha base, é tudo que eu tenho, enfim, são tudo. Até aqui em casa, eu tô olhando, tem foto do meu avô, da minha avó, da minha mãe, dos meus cachorros, enfim, são tudo pra mim. mas uma das coisas que minha mãe me ensinou uma vez, era sobre ter caráter e palavra, e aí, eu nunca achei que isso fosse tão complicado. Eu lembro que, eu passei na faculdade, passei em Santos, e a minha mãe, e aí, eu tinha um apartamento na Praia Grande, e aí, eu ia todo dia, de ônibus pra lá. E aí, eu não aguentava mais ir de ônibus, eu não tinha carro na época, e aí, eu falei, ai mãe, tá muito cansativo, deixa eu morar em Santos, eu conheci umas amigas, eu conheci um pessoal, eu quero morar com elas. Aí, minha mãe falou, tá bom, mas você vai por seis meses. Daí, eu falei, ah não mãe, seis meses não, minha mãe tem uma sabedoria muito grande, assim, sabe, vem um negócio muito de Deus, assim, parece que Deus fala com ela no ouvido dela, é um negócio impressionante. Falei, ah mãe, seis meses, a faculdade dura quatro anos, por que eu vou ficar só seis meses lá? Ela falou assim, não, você vai seis meses. Aí, eu cheguei, a primeira coisa que eu falei para as meninas, ó, eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar seis meses. E aí, beleza, até aí tudo bem. Meu, não deu três semanas, eu já queria voltar embora. Porque, não que assim, as meninas eram ruins, nada assim, mas, era uma outra vibe, as meninas queriam bagunçar, queriam festa, e eu sempre fui muito nerd, queria estudar, eu não conseguia estudar. era um quarto só para quatro meninas, elas me zoavam o tempo inteiro, né, porque eu sou muito boba, acredito muito nas coisas. Então, elas me zoavam muito. E aí, tinha a parte da igreja, e aí, eu lembro que, tinha um negócio, tinha um, uma página de meme na internet, eu não lembro, irmã Cleusa, sei lá, eu não lembro o que que era, e elas me mandavam isso o tempo todo, enfim, era tudo brincadeira, sabe, mas eu não queria mais morar lá. Daí, minha mãe falou, não, eram duas semanas, hein, minha mãe falou, não, você não falou que eram seis meses? Aí, eu falei, é, ela, então, você vai ficar seis meses? Aí, eu falei, nossa, aí, nesse dia, eu percebi, assim, minha mãe foi muito dura, tipo, eu chegava em casa chorando, que eu não queria voltar para Santos, e morar com as meninas, minha mãe falava, não, você vai, minha mãe falou, que isso, você parece que vai para o Abate, vai só para Santos, e aí, eu chorava, chorava, eu não queria, ela falou, não, você falou seis meses, você vai ficar seis meses, durona, assim, minha mãe é muito durona, acho que, isso foi fundamental. Meu vô e minha avó, enfim, não tem nem como falar dele, sem se emocionar, assim, meu vô, me ensinou as melhores coisas da vida, tipo, ser palmeirense, foi graças ao meu vô, e, enfim, tudo, 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 meu vô é minha base, assim, minha avó também, tipo, esse fim de semana, eu fui para casa, para ser quílio, minha avó mimou de tudo, né, me deu tudo que eu gosto de comer, enfim, os dois são incríveis, não tenho como falar deles. Aquele tratamento VIP, que só a neta mais velha merece, né? É, tipo isso. Ó, os outros irmãos da linha que estão assistindo aí, é brincadeira, viu? Todos, todos têm um peso igual aí na balança, eu acredito. Bom, mas a mais velha sempre é a mais mimada, porque, né, é a que cresceu sozinha no começo. Bom, Aninha, então, vamos dizer que caráter e palavra foram, assim, é o que mais você leva de ensinamento, lógico, tem muitas coisas, mas, assim, os mais importantes, né? Conte-nos como foi e em quais lugares você morou durante a sua infância e a sua juventude. Ó, eu nasci em São Paulo, e aí, logo que eu nasci, minha família mudou pro interior, porque foi quando meu avô se aposentou, meu avô é policial, né, militar, ele se aposentou, e aí a gente foi morar em Tapetininga. E aí, lá em Tapetininga, nossa, era muito legal, assim, eu não lembro de nada, mas, só vejo foto, mas, assim, minha avó pegava eu e meu irmão, acho que só eram, era só eu e o Ju, nessa época a gente não tinha o André e o Vi, que era bem pequenininho, assim, nenê, minha avó colocava o Ju na frente, eu atrás, o cachorro, a vara de pescar, o gato, e ia pra plataforma, que tinha uma plataforma lá perto no rio, e ficava com a gente pescando lá. Enfim, doida, né, porque assim, imagina ficar com duas crianças numa plataforma, se a gente caísse, nem sei como andava a fazer pra pegar. Tipo, e ainda tinha que prestar atenção no peixe, no cachorro, e... Vários detalhes. Era muito detalhes, assim, era bem legal. Aí depois a gente se mudou pra Sorocaba, era eu, minha mãe, aí já tinha o André e o Vinícius, o Ju sempre morou com os meus avós, e aí a gente ficava com um tempão, e aí todo fim de semana, meu avô, não sei como e nem porque, ele achou Serquilho no meio do mapa, e aí, na época Serquilho, você falava de Serquilho, todo mundo falava, quê? Onde é isso? Eu lembro que quando eu ia pra faculdade, eu ficava super orgulhosa, quando as pessoas sabiam que era Serquilho. Quando a pessoa falava, da onde você é? Porque sempre tem aquilo, né? Ah, da onde você é? Aí eu falava de Serquilho, aí o pessoal falava, ah, eu conheço, eu ficava super orgulhosa. Nossa, que legal, você conhece. E aí quando eu fiz cursinho, ninguém sabia nada. E aí meu avô achou Serquilho no mapa, e a gente ia todo fim de semana pra Serquilho. Aí até que meus pais se separaram, e eu fui definitivamente morar em Serquilho com os meus avós. Então, basicamente foi isso. Você veio pra Serquilho mais ou menos com o quê? Com qual a idade, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. 20 anos. Muito massa. Qual que é a sua história com Serquilho? Como que você chegou até aqui? Você já falou. E também queria saber se foi um amor à primeira vista, teve uma época que você morou em Sorocaba. Como que é isso daí? Além dos seus avós virem pra Serquilho? Então, quando eu fui pra Serquilho, eu amava, né? Porque assim, quando eu tava em Sorocaba, era uma vida muito simples, né? Então assim, era mais difícil. Eu lembro que a gente não podia, eu não podia ir na casa de amigo nenhum, minha mãe tinha muita preocupação, eu não podia fazer quase nada. Eu ficava o dia inteiro em casa e ia na escola, só. Não fazia mais nada. Aí minha mãe, com muito custo, às vezes, levava a gente no McDonald's. Era sempre uma aventura, né? Porque McDonald's na época era caro. E também era 4 filhos. Então eu lembro, eu lembro até hoje, assim, da cara das pessoas quando a gente chegava nos restaurantes. porque todo mundo odiava a gente, porque era muita bagunça, né? Imagina, e a minha mãe era doida, porque ela ia, ela sozinha, e 4 crianças minúsculas, né? E a gente fazia a maior bagunça do mundo, assim. E aí a gente amava, McDonald's era meio que um evento, né? Que amava. E aí, a única coisa que não teve quando eu fui pra Serquilho era o Mac, mas teve muito amor dos meus avós, muita atenção, a gente podia fazer tudo, né? A gente podia ir no clube, eu podia ir na casa dos meus amigos, minha mãe não ficava tão preocupada. Serquilhão, todo mundo se conhecia, eu podia brincar na rua. Nossa, eu lembro que eu brinquei muito na rua, tipo, de esconde-esconde, de pega-pega, de gatuminha, sei lá, a gente brincava de taco. Meu, brincava de umas coisas, assim, muito legais, de handball, brincava de... Queimada. 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 Nossa, era muito legal, morar em Serquilho sempre foi uma coisa fenomenal, assim, eu vivia na rua, tipo, o meu pé ficava preto, assim, todo dia, porque eu vivia na rua. Podemos falar, então, que com certeza, Serquilho é o seu grande amor, aí, por exemplo, Serquilho, eu acredito que ficou muito pequeno pro profissional, pro tamanho de um profissional que você é, que você se tornou, e que ainda vai chegar muito longe. É muito bom saber que você, é muito bom saber que você é da nossa terra, mesmo não sendo nascida aqui em Serquilho, mas tem um vínculo muito grande. Então, Serquilho, com certeza, tem muita sorte de ter uma profissional como você. Bom, na verdade, eu vivo na esperança de voltar pra Serquilho, entendeu? Ah, muito certo. Esperança. Por que não, né? Por que não? É, então. Bom, vamos lá. Um fato que, felizmente, ficou para trás e hoje em dia só se faz presente nas... Ixi, acho que eu perdi a aliança, Ellen, depois na procura. Vamos lá, de novo. Um fato que, felizmente, ficou para trás e hoje em dia só se faz presente nas suas lembranças, mas que, infelizmente, ainda é muito comum em milhares de famílias no Brasil e no mundo todo é o fato de não ter comida na mesa. Você comentou comigo que, graças a Deus, fome nunca passou, mas tem uma história muito triste que ocorreu na sua infância sobre feijão e farinha. Como que foi essa fase, se você lembra, na sua vida e como que, aos poucos, tudo foi melhorando? E também queria saber se você acredita que a fome mundial um dia será apenas história a ser contada ou esse será um mal que existirá para sempre na sociedade? Bom, tia, acho que assim, uma das coisas que fizeram tudo melhorar é quando você procura a sua aliança. Não, pode falar, depois eu procuro. Pode procurar. Foi a minha mãe ser muito guerreira, tipo, isso foi, acho que foi a maior característica, assim, da gente ter saído de onde a gente saiu, porque minha mãe é muito guerreira. Então, eu lembro que a gente não chegou a passar fome, mas assim, era só, meu pai ficava muito fora, porque meu pai era caminhoneiro, né, ainda é. E a minha mãe, ela não estudou, então ela meio que casou com, ela me teve com 19, casou com 18, aí ela não terminou o ensino médio, ela só casou, e aí ela não, que minha mãe era boa era em dirigir, então ela tirou uma categoria, eu nem sei qual é a categoria, acho que é D, não sei, acho que se eu estiver falando besteira, por favor, pode ser besteira. e ela começou a dirigir piru escolar, porque ela pensou, ah, vou ter que levar meus filhos para a escola de algum jeito, e aí vou tirar uma renda disso, então ela dirigia pelo piru escolar, então ela levava a gente para a escola e buscava a gente na escola. E aí ela fazia isso e ganhava um dinheirinho, mas assim, meu pai pouco, não vinha quase nada para casa, porque ele era caminhoneiro, e eu ficava muito tempo com a minha mãe. Eu lembro que uma vez a gente não tinha comida em casa, aí eu lembro que a gente comeu feijão e farinha, porque não tinha arroz, não tinha mistura, não tinha nada. Na época tudo era muito caro. E aí, graças a Deus, um dia meu avô, acho que percebeu a situação, assim, falou para minha mãe, ah, vem morar comigo aqui em Saquille, tudo foi muito melhor, assim, quando a gente foi morar com os meus avós, tipo, a minha casa de Sorocaba, o chão, era um chão que a gente tinha que enserar, sabe? Não tinha piso, não tinha nada. Eu lembro que o Vinícius, que é o mais novo, o Vini engatinhava, e aí o joelho dele era todo vermelho, de tanto que ele engatinhava no chão, assim, de batido, e aí minha mãe encerava aquele chão, era um caos. Mas aí, sobre a fome, assim, eu não sei mesmo, porque eu acho que a gente vive num mundo muito doido, assim, né? Culturas muito diferentes, eu acho muito triste as pessoas passarem fome, hoje mesmo, a gente tava indo no... A gente foi comprar umas coisas, né? Que o Joey não tá bem, e aí o Fê foi comigo, e aí a gente tava... Foi na padaria, e aí tinha um homem lá. Tipo, o Fernando tava com a camiseta do Palmeiras, e aí ele falou, ah, o jogo hoje, não sei o quê, né? Porque hoje o Palmeiras tem que ganhar de São Paulo. E aí, ele não pediu nada pra gente, mas ele tava sentado ali na rua, e aí o Fê... O Fê sempre gosta de coxinha, né? Aí o Fê falou assim, ah, vou levar uma coxinha, só que até então não sabia pra quem que era. Aí ele foi lá e deu a coxinha pro homem que tava ali sentado na rua, sabe? Então, tipo, eu acho que... Eu queria viver num mundo que isso não existisse. Mas, por exemplo, quando eu fui pros Estados Unidos, eu vi isso também na rua. Então, isso tá em todos os lugares, sabe? Tipo, a fome, e tudo... Eu fico muito triste, eu queria que as pessoas não estivessem passando fome. Eu acho que na pandemia, isso piorou e muito. Então, por exemplo, nos semáforos aqui em São Paulo, muita gente pedindo dinheiro, muita gente pedindo comida. Teve uma vez que eu parei, eu fiquei até comovida, assim. Que eu, geralmente, não abro vidro por medo mesmo, mas nesse... Esse moço que tava pedindo dinheiro, ele ganhou um saco de roupa e dois litros de leite, assim, que um outro carro deu. Então, infelizmente a gente vive nesse mundo, mas eu espero que isso seja histórico, assim. Que a gente passe por isso e que nenhuma pessoa precise passar fome, porque é uma das piores coisas e é uma das coisas que eu mais agradeço ao Deus. Todos os dias. Tipo, Deus, obrigada por ter o que comer, obrigada por ter várias opções e obrigada por ter um lugar pra morar, sabe? Tipo, um lugar pra... Um teto pra se proteger, pra não dormir na chuva, pra não passar frio. E a gente sabe que não é realidade de todo mundo. Então, eu sou extremamente grata a Deus por tudo isso. Sim. É muito importante se cada um tentar fazer um pouquinho da sua parte, né? Já esse simples fato da pessoa, principalmente aqui em Serquilo não tem mais semáforo, mas eu digo, em cidades maiores onde pessoas passam necessidade e quem tem e pode fazer isso, ah, andar no carro com, sei lá, um litro de leite ou algum tipo de comida não... comida não perecível pra já estar oferecendo ali ao invés do dinheiro, ah, não tenho dinheiro ou às vezes a pessoa não gosta de dar dinheiro porque vai gastar com bebida ou com droga, né? Então, você ter ali pra fazer esse bem, se cada um fizer o mínimo, né? Eu tenho certeza que caminharemos a um passo mais rápido de mudar essa triste história que acontece há muito tempo e a gente não sabe até quando isso vai durar. Bom, vamos lá. O que que é e como surgiu a confecção Rei Eliana Fantasias? Ela tá aí, minha mãe, Rei Eliana Fantasias. Tô falando nela. A Rei Eliana surgiu pra sustentar a gente. Essa que é a verdadeira função da Rei Eliana, né? Porque a gente era quatro e minha mãe tinha que sustentar quatro, né? Na época, o meu avô já era aposentado e aí ele tinha um dinheirinho guardado. Minha avó sempre costurou. Minha avó sempre costurou de alta costura aqui em São Paulo. Ela sempre costurou pro Brás. Minha avó é incrível na máquina, assim. Ela senta, ela faz o negócio em cinco segundos e fica incrível. Às vezes eu falo assim, vó, preciso que você faça a barra dessa calça. Ela só olha, ela faz e fica maravilhoso. É um negócio impressionante, assim. Eu nunca vi uma costureira tão boa quanto a minha avó. e aí a sócia que a minha avó tinha na época não dava dando certo e tal. Aí meu avô falou, ah, você não quer vir pra Serquilho, né? Na época meu avô não falou, ah, vem aqui morar comigo que vai ser melhor pra você. Vô falou assim, ah, vem aqui, ajuda a sua mãe, ela tá com dificuldade, né? Da sociedade, não sei o quê. Aí minha mãe foi pra Serquilho. E aí minha mãe começou a ajudar minha avó, o negócio começou a engrenar, minha mãe começou a vender muita fantasia, principalmente pra 25 de março, graças a Deus. E ela vendeu muita fantasia durante muitos anos e ela sustentou nós quatro, assim, tipo, muito. Eu lembro que a gente adorava, que tinha uma época que podia bingo, né? Meus avós adoram bingo. E aí agora não pode mais, é proibido, mas nessa época tinha. E tinha em Piracicaba, então tinha o bingo de um lado e tinha um negócio de recreação, assim, de parquinho do outro lado. Aí minha mãe, ela levava a gente lá, tipo assim, assim, pra você ver o quanto que a gente ficou bem de vida mesmo. Ela tinha um dinheirinho lá, daí meu avô e minha avó ficavam na máquina junto com ela no bingo e eu e meus irmãos ficávamos brincando no parquinho. Então era muito legal esses fins de semana, sabe? Então, foi assim que a Reliana surgiu. A Reliana é uma potência hoje, né? Minha mãe não vende só pra 25, ela vende pro Brasil inteiro. Tem fantasias incríveis, inclusive a coleção dela do Halloween tá maravilhosa. Não é porque eu sou filha, não. Tá linda a coleção dela agora do Halloween. E é isso, assim, hoje a Reliana, ela continua sustentando nós, né? Eu não mais, porque eu já parei de dar despesa pra minha mãe. Mas agora ela tá conseguindo se... Ah, investir mais na empresa, né? Coisa que é assim, a empresa dava aquilo e a gente sustentava. Hoje, a gente tem a empresa mesmo pra ela girar. E assim, tem dado super certo. Oh, com certeza. Mandar um abraço pra sua mãe, pra sua avó, minhas vizinhas aqui de bairro estão sempre aí na loja, sempre que precisarem também estarei à disposição. Forte abraço, um beijo aí pra vocês. Como que é o nome da sua avó? Ana também. Só que ela é... Ela é Ana e a Neco, a minha avó. Massa. Bom, então é isso aí. Fantasias, pessoal aqui de Serquilo, já vamos fazer a divulgação, a publicidade da nossa amiga e a mãe da Aninha, a Confecção Rei Eliana Fantasias tem do A ao Z de todas as festas, Junina, Halloween, Natal, nananá, 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 procurem o Instagram aí que vocês vão ficar de boca aberta com todas as fantasias top que eles oferecem. Acho que uma das coisas que a gente tem que muito agradecer a Deus é que nessa pandemia, que foi muito difícil pra todos nós, inclusive pra minha mãe, porque imagina, não tem mais festa, né? Mas é incrível como vendeu fantasia pra criança. Não sei se a criança ficava muito em casa e os pais queriam dar alguma coisa pra ela se distrair. Nossa, vendeu graças a Deus muita fantasia. Hoje a gente tá no Mercado Livre também, então as pessoas compravam de nós no Mercado Livre e continuam comprando e isso é bem bacana. É, muito massa. E eu desejo muita prosperidade, mais ainda do que já é. E é isso aí. Vamos pra cima. Como que foi pra você focar e estudar bastante no primeiro, segundo, terceiro colegial? Você também comentou comigo que estudou em escola particular somente no ensino médio e também queria saber se você já sabia qual curso seguir depois que terminasse o ensino médio. Então, eu quando mudei de Sorocaba pra cá, eu estudei no Yolanda, né? Que é uma escola que vai da primeira série à quarta série. Eu sei que agora já mudou tudo, né? É ano. Mas assim, enfim, eu sou da época da série. Tá tudo bem. E aí, o João Toledo é da quinta à oitava, então eu estudei no João Toledo depois. E daí, do João Toledo, a minha mãe me colocou numa escola particular pra que eu passasse numa faculdade pública, né? Essa era a ideia na época. E aí, o objetivo tinha acabado de chegar em Serquilho. Então, a gente chegou no objetivo, minha mãe me matriculou, mas o objetivo não teve muito futuro em Serquilho, né? Daí ele acabou falindo e aí eu fui pro ângulo. E aí eu terminei o meu segundo e o meu terceiro. E te falar a verdade, tia, eu não estudava não. Acho que primeiro, segundo e terceiro ano foram, tipo, passagens na vida, sabe? Então, eu baguncei muito, eu ia muito no clube, eu ia muito nas festas que tinham. Eu aproveitei, assim, sabe? Eu comecei a estudar mesmo no cursinho. E daí eu não passei, né? Então, tipo, na época que eu tava precisando vestibular, eu passei em administração, passei na PUC Campinas e passei numa outra faculdade de Estorocaba que eu não lembro o nome, porque eu falei, ah, já que eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, né? Vou fazer administração, porque daí eu assumo a empresa da minha mãe e fica tudo certo. Essa era a ideia. Eu vou seguir a rei Eliana. E aí, no fim das contas, minha mãe falou, não, Ana, não quero que você faça uma coisa que você não gosta, né? Eu quero que você faça uma coisa que você ama, não quero que você assume a confecção. Aí, eu prestei, não sei por que, eu prestei fisioterapia na Unifeste, mas, obviamente, eu não passei, né? Porque eu não estudava absolutamente nada. Aí que eu vi que a água bateu na bunda, né? Minha mãe falou, olha, então você vai ter que fazer cursinho. Como você vai ter que fazer cursinho de qualquer jeito, Serquilho não tem cursinho, você vai ter que ir pra Piracicaba, você vai ter que ir pra Sorocaba. E aí, minha mãe falou, ó, vai lá que você fica com o seu avô, você faz companhia pro seu avô, o seu avô faz companhia pra você, beleza? Aí a gente foi ver cursinho na pré-grande era só à noite, minha mãe falou, não, você não vai estudar à noite nesse lugar de jeito nenhum. Imagina eu, que foi cresci, criada, né, em Serquilho, eu falo que eu nasci em Serquilho, porque eu tenho uma gratidão enorme, eu não conheci outra coisa. Então, assim, com a cabeça de Serquilho, né, bobona, minha mãe falou, não, você não vai estudar aqui de jeito nenhum. À noite, né, aí minha mãe foi, a gente tinha em São Vicente, que é uma cidade bem vizinha da pré-grande, bem perto do canto de Forte, que é onde o meu avô morava, e aí ela falou, tá bom, aí era dia e dia, aí eu estudei. Nossa, Tiago, eu estudava muito, tipo, eu saía, eu chegava cedão no cursinho, eu saía embora só à noite, a aula era só de manhã, mas eu ficava à tarde estudando na biblioteca, eu fazia aula à noite, tinha uma aula extra à noite. Nossa, eu estudava demais, 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 e aí sim, aí eu fiz teste vocacional, que tinha uma psicóloga lá, e aí dava fisioterapia e medicina, fisioterapia e medicina, e aí, eu fui, aí numa época do cursinho, você podia assistir duas palestras, aí eu escolhi a palestra do médico, e a palestra do fisioterapeuta, e aí na palestra do médico, eu percebi que eu não queria ser aquilo, sabe, viver o paciente uma vez, a cada seis meses, uma vez por mês, tipo, não tinha um vínculo, e aí o fisioterapeuta falou, eu lembro de algumas falas, até te contei, né, que eu achava incrível, o paciente não ter dinheiro pra pagar, mas ele dava banana, ele dava queijo, ele dava, sei lá, que era o que mais que ele podia, né, eu achava isso fenomenal, o fisioterapeuta acompanha o paciente mais de perto, tá, e quero ser fisioterapeuta, foi nessa palestra aí, que eu decidi que eu queria ser fisioterapeuta, e aí hoje eu vivo isso, é muito legal, é muito legal receber queijo do paciente, eu adoro receber presente, adoro, quando eles me dão presente, eu fico muito feliz, pode ser a coisa mais boba do mundo, eu fico muito feliz, assim, esse fim de semana mesmo, eu fui atender uma paciente no sítio, recebi cinco queijos, onde eu vou colocar cinco queijos, eu não sei, aí eu dei um pra cada um, assim, então, aí eu decidi fazer fisioterapia, foi aí que deu tudo certo. Aí você achou o seu amor aí, que é a fisioterapia. Como que foi todo esse processo, até você se matricular na Unifesp? Você rodou lista de espera, passou de primeira? Não, não, e assim, na época, eu não passei na primeira lista da Unifesp, não passei na primeira, eu prestei Unifesp, UFSCar, USP e Unesp, que eram as de São Paulo, que eram as públicas, era o que eu queria, eu não queria sair do estado de São Paulo, meu avô até falou, ah, você deveria ter prestado Minas, que você já tinha entrado, eu falava assim, não, eu não vou sair de São Paulo, porque assim, uma das coisas que eu mais, sou apaixonada pelos meus avós, e eu não queria ficar longe dos meus avós, mas de jeito nenhum. E aí eu queria, o meu plano era, vou fazer o FSCar, porque a Fê já estava no FSCar, né, a Fê que você conhece, a Fê Barros, falei, ah, vou ter uma veterana, já vai estar tudo certo, já está tudo bem, vou ter corona para voltar. Aí eu não passei na FSCar. Mas aí na quarta lista, rodou quatro vezes a lista da Unifesp, e eu passei, eu entrei. Daí eu, eu com o tempo lá na Unifesp, e depois rodou a lista da FSCar, e eu passei, só que eu quis ficar na Unifesp. Então, mas teve um momento bem assim, foi uma coisa muito especial, acho que foi um dos momentos mais especiais da minha vida, que, basicamente assim, Deus falou no meu coração, que ele não ia me dar o que eu queria. Ele falou assim, você quer, né, na época eu queria FSCar. eu não vou dar o que você quer, eu vou dar o que é melhor para você. E realmente, assim, eu passei na Unifesp, e desde então, assim, minha vida tem sido, graças a Deus, muito abençoada, não posso reclamar. tudo que eu aprendi dentro da Unifesp e fora da Unifesp, tudo foi muito caminho de Deus mesmo, eu não tenho como explicar isso, nem como agradecer. A Unifesp que você estudou era Santos? Isso, Unifesp Santos. Santos. Lá, além de fisioterapia, tem muitos outros, ou são poucos? não, lá, na Unifesp Santos, a gente tem educação física, tem terapia ocupacional, tem assistente social, serviço social, no caso, o curso, que é de assistente social, tem nutrição, eu falei educação física já, né? Falou. Fisioterapia. É mais focado na saúde. Na área da saúde, é. Não sei se eu esqueci de algum, mas estão muitos cursos aí. A minha amiga, ela é engenheira ambiental, lá de Pilar do Sul, a Sabrina, ela falou assim, eu também adoro ganhar presentes de clientes, realmente é, a hora que você estava falando, o médico ou o fisioterapeuta, eu consegui entender assim, você me fala se, corrija se estiver errado. O médico é algo mais, não, o fisioterapeuta é algo mais caloroso, mais amigo, mais próximo, e o médico é aquilo, atendeu, tchau, né? Não quero saber da sua vida, de mais nada. É mais ou menos essa linha de pensamento, por isso que você escolheu a fisioterapia, para ter mais aquele amor, mais aquele calor, é isso? É, eu acho que é mais por proximidade, por ver o paciente, tem paciente que eu vejo três vezes por semana, e não é nem porque o médico não quer ter esse contato, mas porque ele não pode, né? Ele acaba vendo o paciente uma vez, daqui três meses ele vê de novo, nas melhores das hipóteses, mas ele não, ele vai criar um vínculo ao longo dos anos, mas assim, nós com certeza, tem um paciente que eu vejo há três anos, três vezes por semana, sem, nem sem faltar nenhum dia, então assim, é um vínculo que não tem como explicar em palavras, o tamanho do vínculo que é. Sim, é muito forte. Bom, vamos continuar aqui com os depoimentos, tem um irmão seu, que eu não preciso nem falar, o Vinícius pegou e falou assim, para mim, ah, esse aí é palhaço mesmo da família, quem que é o palhaço da família? O Juninho, né, certeza, o Juju. Olha o que ele mandou, muito rápido, mas vamos lá. Ana, do português, Ana, do inglês, Ana, do português, Ana, do português, Ana, Ana, do português, Bom, eu não podia esperar nada mais, do que isso dele, né? Ah, ele sempre late, ele late até no WhatsApp, ele escreve, ah, no WhatsApp. Bom, tem mais uma aqui, mais uma, vamos lá, mais uma pessoa, quis mandar um oi para você. Oi, tudo bem? Eu não podia deixar de passar aqui, a Eni é uma pessoa muito especial na minha vida, é uma daquelas pessoas que o caminho tinha que se cruzar, na verdade, nosso caminho cruzou em diversas vezes na nossa vida, nós fizemos inglês juntas, depois estudamos juntas na escola, começamos aí uma amizade muito bonita, nós duas acabamos, por coincidência, escolhendo os mesmos cursos, escolhendo a carreira acadêmica, escolhendo o nosso grupo de voluntários, de palhaços, e temos aí, dentre diversas afinidades e diversas questões em comum, essa amizade. A Eni é uma pessoa muito especial na minha vida, que já participou de muita coisa importante, e eu quero que continue fazendo parte da minha vida por muito, muito tempo. Aninha, te amo, você é muito especial para mim, um beijo no coração. Aê, é isso aí. Ah, essa é a Fê, essa é a Fê que eu queria morar junto no Oscar. A Fê, a gente ainda vai criar nossos filhos juntos, vamos ficar para sempre. Muito massa. Ó, meu mundo raro comentou assim, fui aluno da Ana, ela é uma grande pessoa, e uma grande profissional, coloca amor em tudo que faz. Quem é ele, Ana? Eu acho que é o Claudio Nor, não tenho certeza, mas acho que é. Ele é um fofo. Ele me deu, eu acho que é ele, se for ele, quando eu, quando acabou a turma dele, né, eu dava aula para eles, e aí, quando acabou a turma dele na Unifesp, que eu dou aula na especialização, ele me trouxe um bolo de cérebro. Sério, incrível esse bolo. Eu amei o bolo de cérebro. Da hora. Deixa eu falar, deixa eu mandar um agradecimento aí para a Fernanda, que a gente passou batida aí. Fê, muito obrigado pela participação, tenho certeza que a Aninha aí gostou também. Quer falar alguma coisa aí para ela, Aninha? Fê, eu te amo sempre, você é incrível, e a gente vai criar nossos filhos juntos, tenho certeza. Bom, vamos para mais um recado aqui da noite, vamos lá então. Meu Deus, eu vou chorar muito, é louco. Para mim, a Ana é uma inspiração, ela é uma pessoa que tem muito amor, muito carinho, pelas pessoas que ela gosta, pela família, ela é muito dedicada aos estudos, ela é uma excelente irmã, sempre foi, desde criança ela protegeu a gente de tudo, ela é a mais velha, ajudou a cuidar da gente, junto com a minha mãe, desde pequeno, ela desde pequena, foi muito responsável, e a gente gostou muito dela. Aê, Vinícius, certo? Tadinho, o Vini, eu brigo com ele todo dia, porque ele é o que mora comigo, aqui em São Paulo, todo dia eu brigo com ele, tadinho, ele é, nossa, eu choro muito, porque, realmente, assim, eu tive que ser irmã, mas ser mãe deles ao mesmo tempo, né, porque minha mãe, coitada, não dava pela, sustentar a gente, cuidar de nós quase, ao mesmo tempo, então acabei cuidando muito deles, né, e o Vini, eu cuidei muito mais, porque é o menorzinho, né, Ivy, desculpa de, de brigar com você todo dia, eu te amo. Bom, e vamos para mais um aqui, rapidão, e a gente já continua, vamos lá. Ana, você é uma joia, lapidada, é nossa vida, nós te amamos. Nós te amamos, viu, Ana? Deus abençoe. Amém! Nossa! Tá faltando papel aqui em casa, como o meu foi e minha avó. Você viu que o meu avô é palmeirense, né? Vi, verdade, olha aqui, já que eu tô falando palmeirense. A família completa é palmeirense, ou tem algum boi desgarrado? Não tem nenhum boi desgarrado, tudo palmeirense. O Fernando só entrou na família, definitivamente, porque ele é palmeirense também. Massa! Bom, vamos lá. Desculpa ele fazer você chorar, mas faz parte do arquivo confidencial do Thiago. Bom, vamos lá, Unifesp, faculdade, ok? Olhinha, fala um pouco pra nós das suas pós-graduações, do mestrado, doutorado, e a viagem para os Estados Unidos. O Júnior tá latindo, esse é o latindo dele aí, nos comentários. Bom, quando eu me formei na Unifesp, eu queria fazer residência, mas eu não passei. Eu queria fazer especialização, uma específica em Neurologia na USP, mas eu não passei. E aí, meu terceiro plano era fazer o mestrado, e infelizmente, a professora que, que, na verdade, trilhou meu caminho dentro da Unifesp, da área de pesquisa, eu devo muito a ela tudo que eu sei de pesquisa, e se eu escrevo muito bem, se eu sou uma boa pesquisadora, e tudo que eu sou boa, eu devo à Carla. A Carla é uma inspiração, é uma inspiração até hoje, e ela me ensinou mesmo na morte dela. Então, estava prestes a me formar, ela faleceu, ela foi assassinada. Isso foi um choque pra mim. Então, eu não consegui fazer o mestrado com ela, né, que esse era o terceiro plano, porque ela faleceu. E aí, eu fiquei meio desnorteada, voltei pra Serquilha, não sabia o que fazer, eu não conseguia pisar na faculdade, não conseguia entrar na faculdade, eu não estava muito bem emocionalmente, voltei pra Serquilha, foi logo duas semanas antes de acabar as aulas. E aí, no meu e-mail do além, apareceu duas pós-graduações, né, daí eu prestei as duas, era uma em neuromuscular na Unifesp, e outra em reeducação funcional da postura e do movimento na USP. Eu prestei e passei nas duas. Na USP, só fui descobrir de um bom tempo que eu passei em primeiro, eu fiquei super orgulhosa. E aí, passei, fiz as duas, achei que eu não ia conseguir fazer as duas, até falei, ah, eu não vou conseguir fazer duas especializações ao mesmo tempo, imagina, fiz as duas ao mesmo tempo. E aí, quando eu terminei essas, eu ganhei a terceira pós-graduação, que é em Neurologia Clínica, na Unifesp mesmo. E mais, com o comitante, eu continuei trabalhando como supervisora e preceptora dos dois cursos, das duas especializações, tanto da USP, quanto da Unifesp, e fazendo a terceira pós. Nossa. Então, essa foi a minha vida em 2016. Isso foi em 2016 para 2017. Aí, em 2017, eu entrei no mestrado. E aí, no mestrado, eu fiz na Unifesp, no programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde. E aí, quando eu saí do mestrado, eu postei uma foto que eu tinha passado, né, que eu já estava com, que eu já era mestre. Aí, o Daniel, que entrou aqui um pouquinho, não sei se ele ainda está aqui, que é o meu orientador. O Dani falou, Ana, você não quer conhecer a UFABC? Então, eu fui convidada para fazer o doutorado. Então, isso é um motivo de grande orgulho para mim também. E aí, eu consegui. Aí, agora, recentemente, eu prestei a prova. Falei, ah, vou prestar essa prova aí, porque se eu não passar, eu vou ter mais tempo para fazer, né, e tal. Aí, passei de primeira, assim. Passei em primeiro lugar também na Federal da ABC. Isso também, eu fiquei muito orgulhosa. E, enfim, agora, estamos aí no doutorado, cursando o programa de neurociências e cognição, que sempre foi um sonho para mim, né, tá onde eu estou hoje, foi uma coisa que eu sempre sonhei. Desde que eu entrei na faculdade, eu queria fazer o doutorado. Esse era meu sonho, por que que eu fui fazer especialização, eu não fui para o doutorado direto? Porque eu sempre achei que fisioterapeuta tinha que ter mão. Fisioterapeuta tinha que saber atender paciente. Fisioterapeuta precisava aprender a olhar o paciente em si. Então, eu fui primeiro aprender a prática, para depois voltar para a teoria. Foi um caminho mais longo. Mas, isso eu acho que faz um pouco de diferença quando eu ensino coisas para as pessoas. Certo. a sua viagem e a apresentação do seu TCC lá nos Estados Unidos. Conte para a gente um pouco aí sobre isso. O meu TCC... Foi... Foi... É... Eu tenho na minha cabeça alguma coisa de que você ia e não ia e acabou indo. Teve algum fato assim ou não foi com você? Foi mais ou menos assim. Tipo, eu não ia, mas aí eu acabei indo no final das contas. Porque assim, o meu TCC, ele foi submetido. Ele tinha ido para um congresso internacional. E aí ele tinha sido aprovado. Mas até então, eu não sabia se eu ia ou se eu não ia. E aí, na época, eu tinha uma bolsa muito forte que é a FAPESP, que é uma das fundações mais fortes. É a melhor bolsa. É a que mais ganha dinheiro. É a que a gente mais quer ter. E aí eu tinha essa bolsa e aí a FAPESP, por exemplo, pagou todo o meu hotel. Então foi muito bom. Minha família pagou as passagens. E eu tinha bastante coisa, né? Científico e tal. Aí eu acabei indo. Mas assim, a insegurança era enorme, né? Porque assim, apresentar o seu trabalho em inglês é um negócio meio complicado. Aí eu lembro que a Carla, você vê como a Carla ela era dura, assim. Então, às vezes eu fui muito dura com os meus alunos inicialmente, porque eu aprendi assim, né? Então, a Carla, ela falou assim, eu lembro que ela entrou na sala e falou, e aí, você está pronta para apresentar o seu trabalho? Porque ela pediu para fazer um PowerPoint, um PPT, em inglês e apresentar para ela. E no dia era só um banner, né? Eu fiz o banner também em inglês. Aí eu falei assim, ela falou assim, ah, Carla, não sei, estou com medo. Ela falou assim, não, você é minha aluna, você nasceu pronta. Então, tipo, ela não deixou nem eu reclamar. Aí eu entrei na sala e apresentei o trabalho em inglês. E aí eu fui para os Estados Unidos e apresentei em inglês também. Então, assim, lógico que a gente decora o que vai falar, né? Mas assim, graças a Deus eu apresentei meu trabalho, eu apresentei em congressos nacionais, né? No Nacional de Neurofuncional Brasileiro e apresentei nos Estados Unidos no Mundial de Laser, né? Porque eu trabalhava com laser e lesão medular. Toda internacional essa entrevistada de hoje. Isso daí só prova mais uma vez o quanto sua família depositou esperanças em você e você trouxe muito orgulho para eles com toda a certeza absoluta. Bom, quero dar dois recados aqui. A Fê entrou agora há pouco aí, Fernanda Barros, um beijo, um abraço, minha amiga. Doutora Amanda Souza mandou aqui, a Aninha arrasa demais, com certeza. Sorato, Pathy e Osmar, todos aí, sejam bem-vindos. Aninha, é, Aninha não. Fernanda, já passamos o seu recado, então depois, quando terminar a live, você volta e olha. E eu chorei horrores. O recado da nossa amiga chorona. Bom, como que foi o seu primeiro contato com a terapia e por que que você decidiu iniciar essa jornada de autoconhecimento? Ó, eu lembro que eu trabalhava na USP e eu tinha uma chefe muito difícil, muito difícil, assim, de ter infecção urinária, tipo, toda vez, assim, de ficar mal, de chorar e tal. E aí eu percebi que os meus amigos eram mais equilibrados que eu, né? E aí, provavelmente, porque eu sou mais nova, então, tipo, eu tinha, sei lá, eles já tinham perto dos 30, eu tinha 20 e pouquinho, assim, né? Porque eu saí da faculdade e comecei a fazer as coisas. Eu não, eu não demorei muito pra fazer, né? E aí eles eram mais maduros e tal, então tinha essa coisa da idade, mas aí eu comecei a perceber que eles também faziam terapia, né? Eles faziam psicoterapia. E aí eu comecei a falar, ah, não, vamos fazer terapia então. Mas eu achava que na época, mesmo sendo fisioterapeuta, olha só meu preconceito. Eu falava, não, terapia é só pra gente que é doida, né? Eu não sou doida. E aí eu percebi que terapia foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, tipo, desde que eu, faz mais de 5 anos que eu faço terapia e eu acho que é uma das melhores, hoje é o que mais me ajuda a lidar com todas as dificuldades que eu tenho profissionais. antes eu fazia por mim, né? Pelo meu autoconhecimento, né? E isso me deu muito subsídio do tipo, nada me abala muito agora. Se alguém fala alguma coisa pra mim, eu fico pensando muito. Mesmo que seja agressivo, é difícil me abalar. Porque eu consigo ter o filtro do tipo, a pessoa tá falando mesmo pra mim ou ela tá falando mais dela mesma? O que ela tá tentando falar, sabe? Então, quando você se autoconhece, nada te abala tão forte, assim, sabe? Então, você começa a viver a vida de uma forma mais tranquila. Agora, pra mim, o que é mais pesado é que a gente vai falar um pouco da ela, é uma das, assim, trabalhar com essa doença é muito difícil, é uma luta diária. Então, assim, hoje eu faço muito pra me cuidar muito, pra eu estar muito bem, pra eu conseguir levar o meu melhor pros pacientes e não deixar nada abalar, sabe? Então, acho que é o maior motivo de eu fazer a terapia. Sim. Já teve muitas vezes de você chegar, deixou o seu paciente de um jeito na semana passada e aí você chegou, tava totalmente aquele jeito que você não esperava e você querer chorar ali, mas, logicamente, não pode chorar na frente do paciente, se segurar ao máximo, acho que isso acontece, né? Acontece muito, mas, assim, lógico que tem vezes que não dá, Tim. Tem vezes que a gente chora junto, sabe? Porque é tão difícil que não tem como, assim, e eu sei, eu sou chorona, mas é muito difícil chorar na frente do paciente. Eu choro quando realmente não consegui me segurar ali, né? Mas já, já aconteceu várias vezes, já aconteceu, tipo, do paciente piorar e a doença ser muito agressiva e ele piorar e eu não esperar que ele ia piorar e aí eu ficar muito mal, mas, assim, chegar em casa e chorar, horrores, mas na frente, nem chegar em casa, tipo, entrar no carro e chorar. É. Bom, vamos, a Fê escreveu aí que ela estava na terapia agora, por isso que ela chegou atrasada. Tá perdoada, hein, Fernanda? Tá perdoadíssima, Fê. Isso aí, tem que cuidar da saúde mental primeiro. Sim, com certeza. E é o caminho, né? O caminho do autoconhecimento é esse mesmo. Você trocou já de profissionais várias vezes ou é sempre a mesma terapeuta ou não? Não, eu dei muita sorte, assim, porque falam que é muito difícil você acertar um profissional, né? Pela minha história, eu ia ter muita dificuldade de ter um terapeuta homem, né? Assim, pelas dificuldades, pelos meus traumas, pelas coisas que eu já passei. E aí, não. Então, tipo, o meu psicólogo fala que eu sou muito forte por essa característica. Ele fala assim, nossa, pra você aceitar um terapeuta homem com a história que você tem é que você é muito forte. Então, ele sempre fala isso, que eu sou muito forte, que eu sou durona, que minha mãe escreveu aí. E aí, uma outra coisa é que ele sempre me tratou muito bem. Tipo assim, eu lembro da primeira vez que eu entrei no consultório dele, ele falou assim, aqui você tem que entrar e você sentir que você tá com aquela roupa velha, rasgada, com aquele pijama confortável, com aquele chinelo e meia que você sempre gosta de usar e ficar aqui. É assim que você tem que sentir, você tem que se sentir à vontade. Ele sempre me tratou com muito carinho, sabe? Um carinho, assim, absurdo. Então, eu nunca quis trocar por causa disso. Muito massa. Bom, então vamos entrar aí pra falar sobre esse mundo da ela. O que que é o ela? Esclerose lateral amiotrófica. Mais conhecido como ela. Então, explique pra nós aí o que que é e aí, aos poucos, eu vou fazendo as outras perguntas. Então, vamos começar pela definição da palavra, né? Então, esclerose é uma cicatriz no sistema nervoso, né? Então, ela gera uma lesão e gera uma cicatriz e é uma esclerose. Lateral, porque ela pega exatamente a lateral da medula, né? Então, é numa região, a medula espinal é uma conexão entre o cérebro e todo o nosso corpo, né? Então, ela desce pela nossa coluna vertebral. Então, a gente tem a coluna justamente pra proteger a medula, né? Que é como se fosse um fio condutor. Basicamente, a gente tá aqui conversando, né? Num celular e o celular, ele liga na tomada. Então, meio que essa tomada é a conexão entre a eletricidade, né? A energia em si e o funcionamento do celular. Então, a medula, ela é esse caminho de transição, mas ela é extremamente importante. Então, lateral, porque ela pega esses tratos laterais, pelo menos era o que a gente acreditava na época que acontecia. Hoje a gente sabe que a esda é muito mais que isso. E a miotrófica, porque ela faz os músculos atrofiarem, né? Então, os músculos, eles vão ficando mais fracos, né? Então, a gente tem todo esse trofismo muscular. Eu não tenho muito, eu não sou atleta, né? Enfim, eu não sou muito forte, mas a gente sabe que esses músculos, eles vão ficando mais fracos, eles vão ficando menores. E aí, por isso que a miotrófica, né? Sim. Aninha, por que que você falou pra mim que a sua vida mudou completamente depois que você entrou e se especializou no mundo da ela? Eu acho que tem a ver com o livro da sabedoria que você leu. Que é, por exemplo, você só sabe o quanto é bom falar quando você perde a fala. Você só sabe como é bom andar quando você para de andar. Você sabe como é bom pegar as coisas, comer sozinho quando você perde essa habilidade. Então, assim, eu me emociono porque eu sei o quanto isso é difícil, né? E não é só difícil para o paciente que perde, mas é difícil para nós que estamos ali acompanhando essas perdas, né? Então, é um desafio muito grande. E aí a vida mudou completamente por causa disso. Porque você consegue dar valor para coisas muito pequenas no dia a dia, sabe? Que a gente acha que é pequeno. Mas é só quando a gente perde isso que a gente percebe o quão grande isso é. Então, assim, eu conseguir ir para onde eu quiser, eu sair daqui, desligar o celular e conseguir, sei lá, comer o hambúrguer que a gente vai fazer daqui a pouco, isso é uma dádiva, sabe? Isso eu teria que agradecer todos os dias. Eu conseguir respirar sem um ventilador é outra dádiva porque, sabe? Então, assim, eu falo muito, eu converso muito com Deus e uma das coisas que eu mais falo é, Deus, não me deixa esquecer que eu só respiro pela tua vontade. Então, assim, é exatamente isso e eu sou grata por isso, né? Então, a gente, isso sim mudou minha vida. Isso sim foi uma das coisas mais significantes da minha história. Certo. Essa especialização e esse amor que você se dedicou à esclerose lateral amiotrófica, ela começou assim, no susto porque você poderia escolher outras vertentes ou foi algo que apareceu inesperado? Foi um estudo que você realizou e falou, não, eu vou focar nisso? Como que foi? Na verdade, eu fiz uma especialização que era doenças neuromusculares, mas é até aí você pode pegar qualquer doença neuromuscular, né? Mas eu não sei o porquê, né? Eu acredito muito em Deus e acho que é a vontade dele, mas aí, enfim, acreditem no que vocês acharem melhor, né? Mas eu acabei atendendo muito o paciente com ela. E especial um que eu acompanho até hoje e é um dos maiores amores, assim, então eu acabei me especializando e muito nessa doença. Então aí todos vieram porque eu já atendi, eu já tinha uma experiência, eu já fiz uma formação nisso, então eu acabei, e eu sou uma pessoa que tipo assim, ah, eu não sei fazer isso, beleza, eu não sei fazer, amanhã eu já aprendi. E aí eu começo a fazer aquilo. Então, na fisioterapia a gente separa, né? Fisioterapeuta motora, fisioterapeuta respiratória. Eu sou motora mesmo, é a minha formação. Mas eu acabei aprendendo a parte respiratória e faço ela hoje, né? Não tão bem quanto a Simone e o Eduardo, que são referências aqui em São Paulo, mais fácil, né? E aprendo muito com eles, tiro todas as minhas dúvidas com eles. Então, eu acabei sendo as duas coisas e acho que isso define a ela, né? Você acaba se moldando. Essa história começou quando, mais ou menos, Aninha? Olha, foi quando eu me formei na especialização, porque quando eu me formei em 2015, 2016, eu já comecei a atender. Aí eu nunca mais parei de atender ela, até hoje. E hoje, em específico, eu atendo um... Acho que eu tenho sete elas, sete pacientes com esse diagnóstico, infelizmente, mas eu tenho. Bom, E é um paciente assim que fala, Ana, ele mora lá na ponta de São Paulo. Eu falo, ah, mas tem esse diagnóstico que eu vou. Eu vou. Dedicação total. O Ivan, ele entrou aqui agora. Ivan, deixa eu mandar um abraço pra você. Eu não sei se você já estava na live, mas eu já rodei o vídeo seu. Foi muito top. Foi o primeiro da live. Nossa amiga aqui de baixo chorou pra variar o gole. Então, aí a live ficará salva aqui. Depois você pode assistir. Mas caso você esteja em algum lugar e queira entrar ao vivo aqui com a gente, manda um joinha aí que eu chamo você e você pode dar um recado ao vivo aí pra Aninha, tá bom? Bom, continuando, Aninha, quais são os principais sintomas da doença? Ó, uma dos primeiros sintomas, na verdade vai depender qual tipo de ela que a pessoa tem, que ela pode pegar a fala primeiro, então a fala vai ficando mais difícil, vai ficando uma fala assim. Ela vai ficando mais lenta até perder a fala mesmo. Ou você, a mão, é muito específica a mão. Então a gente tem esse gordinho da mão aqui e esse gordinho vai ficando magrinho, né? Então, todos esses gordinhos que a gente tem da nossa mão, eles vão desaparecendo, né? Então você vai vendo uma atrofia importante da mão, né? E aí quando começa na perna, a pessoa tropeça muito, cai muito, não sabe porquê. E aí, esses são os sintomas. E aí vai depender, né? A ela, o que eu gosto mais da ela é exatamente isso, não que eu gosto da doença em si. Pra mim, é o meu sonho, meu maior sonho na vida é ter um mundo sem ela, é viver um mundo sem a esclerosa traumatrófica. É a cura, é a doença que eu mais quero que tenha uma cura. Mas assim, uma das coisas que eu acho mais assim, peculiares mesmo é que ela é muito diferente. Cada um tem um jeito, cada um vai repercutir de um jeito, mas o que tem mais comum, eu falo que o girassol é o símbolo da esclerose lateral metrófica, né? Por quê? Porque o girassol ele floresce na diversidade, mesmo em solos totalmente difíceis ele vai florescer. E os pacientes eles fazem exatamente isso, é impressionante, assim, na diversidade eles florescem. Pode estar o mais difícil, as situações mais difíceis eles tiram o sorriso da gente, eles fazem a gente ficar super felizes, assim. Sim. E podemos afirmar que ele, a ela, é uma doença sem cura, certo? Até o momento, sim. E você já perdeu vários pacientes com essa doença? graças a Deus eu só perdi um até agora. E com certeza foi muito difícil, né? Foi. Uma das maiores dores da minha vida. Foi. Complicado. Diagnóstico e sintomas poderiam, o diagnóstico quem dá é o médico ou é o fisioterapeuta? Como que é isso? É o médico, ele vai fazer um exame que chama eletroneuromiografia, que são agulhas, né? Que você coloca por todos os músculos e você começa, você dá um choque nesse músculo e vê como é que está a condução desse músculo. E aí tem algumas coisas específicas no exame que aí é fatal, assim. O médico, ele diagnostica por esse exame. Então, por esse exame ele fala, você tem os clorosatróbitos. Sim. Como que, como amenizar as dores e o sofrimento dos pacientes com ela? Olha, é muito difícil porque as dores e o sofrimento não necessariamente são físicos, né? Muito é disso que eu falo pra vocês. Então, essa dificuldade, assim, só a gente, é difícil, assim, porque a gente sente as dores deles e, por exemplo, teve um paciente meu essa semana que o filho fez uma carta de feliz dia dos pais e escreveu uma coisa que o paciente chorou muito e eu entendi porque ele chorou. o filho não entendeu, enfim, achou que ele tava fazendo exagero, mas o filho escreveu assim, o filho é palmeirense, falou, pai, quando você melhorar, a gente vai no Allianz. Então, assim, é muito difícil isso, né? E quando ele leu, ele chorou bastante e eu entendi essa emoção, né? porque a gente quer essa cura, né? O que a gente mais quer é ela e a gente ainda não tem, mas eu espero que a gente tenha em breve. É, no caso, a pessoa que tem, quando a pessoa, ela tem ela e ela perguntar essa doença que eu tenho, né? O paciente, no caso, ele pergunta, na verdade, não precisa perguntar porque tá aí, né? Tá escrito em todos os lugares, quando eu pesquisei também, falou que ainda é uma doença sem cura. E, no caso, acho que a dor maior dele foi pensar, eu não vou melhorar daqui, eu só vou mantendo e piorando, talvez foi por causa disso, né? É, mas o que a gente sabe hoje, até o doutor Akari, que é um dos maiores médicos aqui de São Paulo e do Brasil, né? Que atendem essa doença e graças a Deus eu trabalho na equipe dele. Ele mesmo diz, né? Que hoje a gente tem uma esperança maior. Então, o que era antes não necessariamente é agora. Então, a gente tem esperanças de algumas medicações que estão chegando aí, inclusive, essa tecnologia da vacina é uma das medicações que a gente tem esperança que cure a doença, elas estão chegando, né? É lógico que a ela, por que a gente não tem cura ainda? Porque a gente não sabe o que ela causa. Então, assim, pode ser que eu tenha ela também, né? E aí, o Fê já sabe tudo o que eu quero e o que eu não quero, se caso eu tiver essa doença. Então, assim, a gente não sabe, ela pode acontecer com qualquer um de nós, a gente não tem a certeza do que vai acontecer, né? Então, mas a gente sabe que a gente está mais perto da cura do que a gente estava dois anos atrás, por exemplo, né? Então, isso é bem bacana. Sim, muito massa. Aninha, fiquei uma dúvida agora que você falou, pode ser que eu tenha e eu ainda nem saiba e o seu namorado ele já sabe tudo o que você quer ou não quer. Como assim, quer ou não quer? Eu não entendi. É que tem algumas coisas que a doença vai acabar fazendo você, pode ser que aconteça ou não, né? Mas, por exemplo, uma hora eu não vou mais conseguir comer sozinha. Vamos supor que um dia eu tenha a esclerose lateral meotrófica. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir comer sozinha, eu não vou conseguir engolir mais, porque o meu músculo aqui fica muito fraco, eu não vou mais conseguir sustentar a minha cabeça, por exemplo. e aí eu não vou ficar com dificuldade de engolir. E aí eu, uma das coisas que eu aceito é furar o meu estômago e colocar um caninho aqui que a gente chama de gastrostomia e aí me dar a minha alimentação por aqui. Até se eu tiver a ela, eu quero fazer isso muito de forma preventiva, eu não quero fazer isso só quando eu parar de engolir, eu quero fazer isso muito antes, porque eu quero deixar meus músculos mais fortes, isso é uma das coisas que eu mais quero. Mas a gente tem um outro motivo, por exemplo, que é eu não consegui respirar sozinho, então a gente coloca uma máscara e a gente manda ar pra essa pessoa e ela consegue respirar. Mas tem um outro jeito que quando essa máscara ela vai ter um limite, às vezes ela tem, às vezes não, vai depender muito de cada paciente. Tem paciente que aceita super bem a máscara e fica super bem. Tem paciente que fala que não quer usar, que não quer usar, que não quer usar. Eu acho que eu não precisaria tomar essa decisão porque eu acho que eu usaria a máscara antes de precisar qualquer coisa, né? Mas vamos supor que eu fosse um paciente super resistente à ventilação. E aí, com certeza, como eu sou resistente, eu vou levar sempre o meu corpo ao limite e com certeza vai evoluir a doença, né? Muito mais rápido do que se eu cuidasse antes, se eu protegesse o meu pulmão usando uma ventilação por uma máscara. E aí eu preciso, por exemplo, fazer um furo aqui, né? E eu colocar um caninho que a gente chama de traqueostomia e aí conseguir ventilar. A traqueostomia tem várias vantagens, eu confesso. Eu não sou muito fã. Isso eu ainda não sei se eu gostaria que fizesse. O Fê já sabe disso, né? Que assim, eu não gostaria que fizesse, mas a gente nunca sabe. Quando chega o momento, as coisas podem mudar. Então, isso que eu vejo nos pacientes, né? Eles falam que eles não querem nenhum desses dispositivos, mas quando precisa daquilo, aí a gente, o paciente acaba cedendo a situação, né? Entendi. Quando o paciente ele tá com a, como que é o nome? Traqueostomia. Aí ele não consegue mais falar. Mas daí ele já tá no hospital e não sai mais ou dá pra ficar em casa de boa? Então, a ela é uma das maiores vitórias que a gente já conseguiu foi mostrar pro mundo que esses pacientes, eles não têm benefício de internação. Então, é um crime deixar esse paciente internado. Ele precisa ir pra casa, ele tem uma doença que ele não vai, assim, melhorar da noite pro dia e vai sair do hospital. É uma doença crônica, progressiva, agressiva demais. Então, ele precisa ficar, tipo, ao lado de quem ele mais ama nessa vida, que são os familiares. Então, a gente, uma das vitórias mais científicas que a gente teve, inclusive, fomos nós brasileiros que publicamos isso, né? O doutor Akari publicou isso, que esse paciente, ele precisa ficar em casa. E aí, ele fica em casa. Então, a gente tem hoje uma estrutura de home care, que a gente chama. Então, os cuidados em casa, cuidados domiciliares. Então, ele vai ter enfermeiro 24 horas, vai ter fisioterapia todos os dias, vai ter fono 3 vezes por semana. Ele vai ter uma série de profissionais, visita médica uma vez por semana. Então, uma série de características que esse paciente acaba tendo. Ele vai ter um hospital na casa dele, né? Mas aí, a gente coloca o paciente fora, né? Ele sai da cama, não que ele fica na cama, né? Sim, entendi. Bom, Aninha, quando uma pessoa da família é diagnosticada com essa doença, é muito importante também dar suporte aos familiares e às pessoas que irão acompanhar o paciente diariamente. de que forma que vocês responsáveis da saúde realizam esse processo de trocar ideia com os familiares? É mais um psicólogo ou vocês também têm essa função? Ó, teoricamente, eu não poderia fazer tantas coisas que eu faço, né? Mas eu faço, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer e a gente tá aí, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse uma equipe, um psicólogo. Eu, infelizmente, até o momento, nunca acompanhei nenhum caso que tivesse um psicólogo. Tô acompanhando agora um, mas a gente não tem tanta proximidade. Mas o que acontece é que, como é uma doença muito, muito, muito rara, graças a Deus ela é muito rara, poucas pessoas conhecem. Então, é um desafio, né? O que a gente acaba fazendo? Eu sempre converso com os médicos e aí os médicos conversam com a família, mas geralmente eu converso direto com a família. e aí eu sempre me preocupo com a família, né? Eu sempre, não só com o paciente, mas com a família. Me preocupo muito com a saúde da família em si. Então, a gente tem um contato, assim, muito próximo. Tanto que os meus pacientes, todo mundo eu tenho um grupo com a família. Muito rara não ter grupo com a família do paciente. Até que eu falo, se sentir a vontade, tirar dúvida, perguntar o que é, o que vocês precisam, eles vão me perguntando mais. Certo. Bom, por que é de extrema importância o paciente ser acompanhado por um profissional da fisioterapia e da nutrição? Assim, o paciente de ela, ele precisa de uma estrutura enorme, né? Então, ele precisa de nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ele precisa de enfermagem, ele precisa de fonoaudiólogo, ele precisa de médico, enfim, ele precisa de um monte de gente, né? E aí, o que é mais legal dela é isso, que assim, é horizontal a relação, porque nenhum é mais importante que o outro, não existe hierarquia. Todos ali precisam fazer a mesma conexão, precisa ter a mesma conversa, o mais coeso possível pra deixar o paciente tranquilo, né? Então, é o que a gente sempre faz. E aí, especificamente da nutrição, o fisioterapeuta, o paciente precisa ser uma nutrição muito boa, né? Então, eu fico muito tranquila quando o paciente, logo de início, ele tem um bom nutricionista, né? Então, porque eu sei que se eu sobrecarregar aquele músculo, ele vai ter aporte, ele vai ter nutriente, né? Agora, na fisioterapia, quando eu sei que ele não tem o acompanhamento de um nutricionista, eu vou com muito cuidado. Então, eu já sei que ele não vai ter nutriente pra repor, que mal ele dá conta direito do próprio corpo, porque é uma doença, é hipermetabólica. Então, o corpo tá produzindo energia muito, muito, muito. Então, se o exercício, ele é um estresse, né? E aí, se eu não tomar cuidado com esse estresse, eu posso evoluir a doença. Então, o fisioterapeuta tem que ser muito responsável. Ao mesmo tempo, se eu tiver um nutricionista irresponsável e mexer na dieta e fazer o paciente perder peso, por exemplo, sem saber, ele também vai deixar a doença piorar. Então, assim, tudo tem que ser muito dosado. E, assim, o mais legal é isso, é que você tem que estudar o tempo inteiro. Não pode parar de estudar, porque a cada dia tem uma coisa nova, a cada dia a gente precisa aprender, se atualizar, né? E o paciente, ele, com certeza, ele é beneficiado, né? Se você tem mais conhecimento. Sim. Ó, duas observações aqui. Eu acho que a brilha adicional semijóias é a Miriam, é isso? Ou é a Débora? É a tia Miriam. Eu acho que é a tia Miriam, a mãe da Débora. Ela falou assim, se eu precisar, quero que você cuide de mim. Aí, ó, já. Pode deixar, tia Miriam, eu cuido de você. Vamos, vamos mandar energias positivas para que isso nunca aconteça, Miriam, mas se eu... Claramente. Tem uma profissional aí de primeira, e o Edson Denaday, ele perguntou, ele falou assim, que a home care tem um custo muito alto. Todos os planos de saúde atendem essa necessidade do paciente? É aí que é o X da questão. E é a maior, maior, tomara que todo mundo dessa live saiba disso. A ela, é uma doença que eles têm direitos, né? Então, os pacientes, eles têm direito jurídico de um home care, independente. Lógico que o plano de saúde sempre vai negar, porque como tem alto custo, o plano de saúde vai falar, não, a gente não vai ter isso não. Só que se o paciente entrar na justiça, ele ganha. Sempre ele vai ganhar. E sempre vai ganhar de forma muito rápida, porque como é uma doença rápida, e é uma questão muito grave, os juízes vão dar isso muito, muito rápido. E aí, todos os pacientes de ela precisam, quando eles precisarem de home care, todos os planos de saúde, independente de qual for, eles vão precisar fornecer. Ponto final. E não é só contratar uma excelente advogada, e temos a advogada que a Maíra está nos assistindo também, que com certeza a gente vai fazer isso acontecer e vai sair das custas dos planos de saúde. Bom, como que é o tratamento dia a dia que você tem com os seus pacientes, Aninha? Ixi, é sempre muito legal, assim. Depende da condição de cada paciente, eu sempre tento ficar de olho na questão fisiológica dele, então a gente usa um oxímetro, que agora no clube está muito comum, que é aquele do dedinho, para a gente ver a oxigenação e a frequência cardíaca. Então eu sei que quando a oxigenação, a saturação de oxigênio ela baixa muito e a frequência cardíaca sobe muito, esse paciente não está bem, ele não está fisiologicamente bem, então aí eu preciso tomar cuidado nos exercícios, então eu dou um tempo para ele descansar e tudo mais, mas assim, a gente acaba fazendo fisioterapia motora, mexe os braços, mexe as pernas, mexe o tronco, fica em pé, se o paciente tem condição, se não tem, a gente põe em pé, porque eu sou doida, a gente acaba fazendo de tudo, assim, sabe? E o que mais que eu te falar? Parte respiratória a gente faz também, a gente usa muito o Ambu, que é um equipamento que a gente só vê no filme, sabe? Quando a pessoa passar mal no filme e aí tem aquele balão que a pessoa fica com a máscara e faz respirar, então a gente usa muito isso com os pacientes, a gente faz exercício de empilhamento de ar que a gente chama, então é, e é sempre muito legal, tipo, é muito legal, todo dia eu saio aprendendo uma coisa nova, porque eles me ensinam muito, muito, assim, não só sobre a vida, mas sobre muita coisa. Sim, cada caso é um caso aí, né? Sim, cada caso é um caso. Bom, em média, uma pessoa diagnosticada como ela vive aproximadamente quanto tempo? A literatura mostra que os pacientes de ela vivem de 3 a 5 anos, sendo uma ela bulbar, que é a mais grave, que pega essa parte, né, da fala e vai pegar a parte respiratória primeiro, ela vive menos tempo, tá, desses 5 anos, mas a gente tem muitas pessoas que viveram muito mais anos, né? E aí vai depender, o que faz a pessoa viver um pouco mais, né, viver mais, mais anos e tudo, e aí depois você vai me perguntar sobre isso, e eu vou deixar você perguntar. Você tá falando dessa pergunta ou daquela pessoa que eu vou dar como exemplo? Você vai dar um exemplo de uma pessoa, não vai? Vou. Ó, Stephen Hawking, famoso físico inglês, um dos mais consagrados cientistas do século 21, ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos e ele morreu aos 77, 6 anos, no dia 14 de março de 2018. Seria o caso dele uma das raridades por ter vivido tanto tempo? É, o Stephen, Stephen, não sei como, Stephen, sei lá, não sei pronunciar o nome dele, mas assim, a gente sabe que ele é uma raridade, sim, né? É... a gente não sabe o que fez ele viver tanto tempo, provavelmente, porque ele era um gênio e era um cara que tinha uma motivação de vida absurda. Então, se você for ver as frases do Stephen Hawking, você vai ver que são frases, assim, extremamente enriquecedoras, uma sabedoria absurda ele tinha. Então, eu acho que essa vontade de viver com certeza fez muita diferença na vida dele. Fora que esse cara, como ele era um gênio e ele sabia muito, ele tinha um cérebro incrível, eu não me surpreendo com as conexões cerebrais que o Stephen Hawking tinha e com certeza isso fez diferença pra ele salvar os neurônios dele por muito tempo e a estrutura financeira que ele tinha, né? Então, todo o suporte que ele tinha, ele se comunicava pelos olhos, ele se comunicava e trabalhava e dava aula e fazia tudo isso muito bem. Então, eu acho que aí tá o grande X da questão. Você precisa manter a sua cabeça muito boa, né? E você tem que estar muito bem. Tem que ter essa motivação, né? Sim, com certeza. Aninha, a gente vai aqui pros finalmentes aqui da nossa live e gostaria de saber se você tem vontade de falar ou de falar mais alguma coisa sobre a doença que a gente ainda não falou aqui que eu vou passar depois os depoimentos finais aí. Eu acho que a única coisa que eu queria falar é, é uma doença muito difícil e só sabe essa dificuldade quem passa ela na pele, quem convive e os familiares, né? E eu não sei o que é ser paciente, não sei o que é ser familiar, mas eu sinto a mesma dor, assim, sabe? Nos momentos difíceis. Nos momentos de felicidade, eu sinto a mesma felicidade. Então, o Ju, é meu paciente que tá aqui, né? O Osmar, ele escreveu, né? Que orgulho, que orgulho ser seu paciente e amigo. A Ana é uma pessoa ímpar. Na verdade, quem é ímpar é o Júnior, tá? O Júnior, ele é, sim, a minha grande inspiração e o Júnior é o grande motivo, na verdade, de estudar muito, de querer muito, de... ele é o maior motivo, na verdade, de eu ficar na ela muitos anos. E ele me emociona demais. Então, acho que é isso. Obrigada, Júnior, você me fez chorar mais uma vez. Bom, é... Então, deixa eu ver aqui quem já falou. Vamos lá. Tem mais um... Tem um casal agora. Quem que você imagina que seria? Ai, meu Deus, não sei. Vamos lá. Pessoal, a gente tá saindo aqui do serviço agora, mas a gente não podia deixar de falar dessa pessoa tão querida que é a Ana. A gente conhece ela há muitos anos. A Ana é uma pessoa do bem, que quer o bem e que faz o bem. É isso que a Ana representa pra mim. Tem uma admiração gigante por essa querida. Ela é muito especial, é muito profissional. a gente divide um conselho, né? Ela é fisioterapeuta, eu sou terapeuta profissional. Enfim, não tenho dúvida. Quando eu vou indicar alguém aí da região, é a Ana. Um beijo, querida. Saudade de você. Também, tipo, a Aninha é uma pessoa muito especial pra gente. Tem muita história bacana. E a gente não poderia deixar marcar esse momento tão especial que a gente fez um esforcinho e tal. A gente também tem a correria do dia a dia, a gente não tem se visto muito, mas a gente também, recentemente, tive um contato muito legal com ela. Não tão legal, né? Tipo, eu peguei Covid e ela tem um super bacana também pra gente. Então, a Aninha é essa pessoa também, tipo, é de casa, né? A gente costuma falar de casa. Tá bom? Um abraço, um grande beijo. Até mais. Ah, e sem contar que ela é a maior colaboradora de voluntários de palhaço. Ai, meu Deus. Esse casal é a máxima. Gosto muito. Não, é o casal 20, né? Eles são incríveis. Eu fui no casamento deles em Maresias, não conhecia Maresias. Foi extraordinário. Eles são... Top. Ai, o Caio, o Caio é muito, assim, o que define o Caio pra mim, uma palavra é comida. O Caio pensa muito em comer. E a Sara é essa bondade em pessoa, assim. Eu sou apaixonada pelos dois. É isso aí. Caio e Sara mandaram aí nos 45 do segundo tempo a vida a milhão. Muito obrigado pela participação. Amamos muito vocês, meus amigos. Tem mais um aqui, Aninha. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vou morrer. Eu sou o Fernando, namorado da Ana, e eu queria compartilhar um pouquinho a história de como foi que a gente se conheceu. Nós dois morávamos em Serguilho na época e a gente começou a fazer uma vida junto com o professor Osmar. E ele fez um ótimo trabalho de cupido e fez com que a gente começasse a entrar em contato até que a gente marcou de sair pela primeira vez. Então, a gente marcou de sair no domingo e bem nesse domingo na hora que a gente se encontrou uma paciente dela ligou pra ela pedindo pra ela ir atender porque a pessoa estava mal e precisava do atendimento urgente. Então, bem na hora do nosso encontro aconteceu isso. Eu acompanhei a Ana. A gente foi até a casa da paciente pra ela fazer o atendimento e toda a família da paciente é super amiga da Ana. Então, a gente ficou lá por umas quatro ou cinco horas nas quais falou... Teve todo o interrogatório pra cima de mim pra saber se eu era o atendimento da Ana. Depois de tudo isso eu fui ocupado e deu tudo certo. Depois a gente conseguiu fazer nosso encontro depois dessas horas de atendimento da Ana. E de lá pra cá meu amor e meu carinho e minha gratidão por tudo que ela faz por mim só aumenta e meu orgulho por tudo que ela conseguiu construir profissionalmente. A carreira dela é impressionante. Então, parabéns meu amor e parabéns pela live e parabéns por ser a pessoa e a profissional incrível que você é. Te amo. Ai, que linda! Declada! Oi! Ai, meu Deus! Eu vou morrer de chorar aqui! Bom, e aí então ao Fernando e quem foi o último aí? Ah, tá! Não, o Caio e a Sara já agradeci. Então, muito obrigada aí não preciso nem falar o quanto sua namorada gostou aí da homenagem e eu vou deixar a mamãe por último, né? Já que é pra chorar. Vamos chorar. Ai, meu Deus! Então, vamos lá então. Dona Eliana agora vai falar aqui com a gente. Eu quero dizer da Ana, né? Essa menina excepcional, essa mulher incrível que se tornou, que até esses dias era a minha pequenininha, e hoje essa grande mulher, grande profissional, grande filha, ela é tudo de bom. Realmente, ela é tudo de bom, ela é um orgulho e é um grande exemplo de determinação, de curar, de vontade, de acreditar nos seus sonhos e a gente vê a vitória dela a cada dia conquistando. É um grande exemplo. Eu te amo muito. Você era minha pequenininha até esses dias e se tornou essa grande mulher. Te amo. Te amo muito. Meu amor. Aê, mamãe. Muito obrigado. Tem momentos que eu quero voltar pro útero dela. Falo isso pra ela. Mãe, será que eu calo aí de novo? Quero voltar pro útero porque às vezes tem dias que são bem difíceis e nossa, minha mãe é incrível. Tudo que eu sou hoje eu devo à minha mãe. Ela é muito forte, ela é muito guerreira, ela criou nós quatro sozinha. Tipo, pra mim isso é impressionante. eu acho que se eu for, sei lá, se eu for metade dela, nem isso eu acho que eu tenho pretensão de ser. Se eu for um quarto da mãe que ela foi, eu vou estar muito feliz. Com certeza. Então, muito obrigado a todos que mandaram aí mensagens pra Ana. Foi muito legal. Eu não sabia que você... Não, eu sabia que você era chorona porque você já chorou e já desabafou comigo também. mas eu não lembrava. Bom, o meu mundo raro, você falou que é o seu paciente e chama ele. Não, o meu paciente é o Osmar e o meu mundo raro, meu mundo raro, será que é o Claudio Odor? Isso, esse mesmo. Ele falou que era ele mesmo. Ele mandou assim, parabéns, Tiago, por essa live que veio para brilhantar a nossa noite e um grande presente. A Ana nos surpreende cada dia mais com tanto conhecimento e humildade em compartilhar tanto aprendizado. Muito obrigado, meu amigo, pela sua audiência. Muito obrigado a todos pela audiência aqui. E é isso aí. Aninha, quero agradecer milhões de vezes por você enriquecer tanto a nossa live, falar de um assunto tão importante que é a ela, a esclerose lateral amiotrófica. decorei 100%. Pessoal que ficou aí com a gente, muitíssimo obrigado. Ana, dá os seus finalmentes aí para a gente liberar o pessoal para dormir. Ti, primeiro desculpa porque a gente passou do horário que você tinha falado. Eu falo muito. Perdão. E eu queria te agradecer muito, Ti, pela sua iniciativa. Eu falo que, assim, Serquilho tende a crescer muito mais do que ela é hoje, eu tenho certeza. E ela já cresceu muito perto do que era na nossa época, né? E eu fico super orgulhosa toda vez que eu vou para a Serquil e tenho uma coisinha nova ali, tenho uma coisinha igual o São Paulo. Eu fico super feliz. Eu acho que é porque tem pessoas como você morando nessa cidade, sabe? Pessoas que vão atrás de saber mais, saber o melhor, trazer o melhor, né? Então, acho que você trazer essa live, trazer com que a gente possa falar, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser Serquilhense. Não sou Serquilhense porque eu nasci, mas eu falo que eu sou Serquilhense por conta disso. E acho que trazer isso para as pessoas, eu acho que, sei lá, às vezes inspira alguém, não é impossível estudar fora, não é impossível sair, não é porque você estudou em escola pública o ano, tipo assim, a vida inteira, você não vai conseguir. Eu acho que tudo a gente consegue. E assim, obrigada pela oportunidade, sabe? De poder trazer um pouco da minha história, que eu acho que tem muito a que melhorar, né? Enfim, eu quero te agradecer e muito, 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 muito. Obrigada a ti por tudo. Eu que agradeço, minha amiga. Pessoal aí que está em casa, um forte abraço para vocês. Terça-feira que vem estamos aqui novamente para sempre estar tratando de assuntos que agregam aí para a galera. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo a todos e a você também, Aninha. E vindo para a Serquilha, não esquece de mandar aquela mensagem. Eu estou indo para a gente se encontrar e trocar uma ideia. Vai ser muito legal. Tá bom? Beleza. Gente, obrigada por estar aqui com a gente até agora. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.